Salve, salve, saradinhas, saradinhas, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Guia da Mira. Então, esse vídeo aqui, galera, é pra vocês terem uma introdução à teoria da mira, conhecer as mecânicas fundamentais da mira, entender um pouquinho sobre cada uma delas e como isso pode te ajudar no jogo. Então, eu vou exemplificar aqui com cenários do jogo, depois cenários de como você treina isso, né, no COVAX, como é que eles batem um a um. E, por último, eu vou dar alguns exemplos aí de um caso que aconteceu nessa partida que vocês estão vendo aí atrás, tá, que a gente jogou contra alguns pro-players e como o treinamento me ajudou ali, de fato, né, e como as mecânicas se somaram nessa partida. Espero que vocês curtam esse vídeo, que seja de algum ajudo pra vocês tornarem aimers melhores. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, deixe um joinha, inscrevam-se se vocês não são inscritos e tenham um excelente vídeo. Tamo juntos, é nóis! Primeiro cenário que eu gostaria de exemplificar pra vocês é o 90 graus esteric, tá? Imagina que vocês estão trocando com o cara, tem um corredor num lado, vocês querem rapidamente trocar de alvo, né, então vocês estão atirando aqui, puf, vira pro outro alvo. Esse movimento que a gente faz, a gente pode fazer ele no pulso, bem rapidamente, pum, vira pro lado. A gente pode fazer com os dois, então você incorpora tanto o seu pulso e seu antebraço, né, e um pouco do ombro, então tu faz assim, tchum, e jogam junto, ou tu pode fazer mais com o braço mesmo, assim, de fazer esse movimento aqui, tá? Por que esteric? Porque o alvo, ele tá parado. Então vamos supor que eu tô atirando aqui, eu viro pro lado, eu talvez identifiquei antes, talvez não, não importa, mas ele tá parado. Então eu viro, a minha mira vai nele, eu sento o dedo nele e ele morre. Ah, ele é um alvo estático. Como é que vocês podem treinar esse vídeo de movimento? Vocês podem simplesmente entrar no COVAX, existem alguns cenários que ajudam a treinar isso, por exemplo, 90 muscle memory. A ideia aqui não é desenvolver uma memória muscular pra isso, porque esse termo não se aplica, tá? Muitas pessoas usam esse termo em termos de mira, mas não seria o mesmo termo, tá? Ele não é intercambiável. O que a gente tenta fazer aqui é criar conexões neurais e nervosas pra que tu se acostume àquele movimento, né? Aquela repetição daquele movimento, que não é do músculo em si, mas é um movimento repetitivo. Tu vai fazer ele várias vezes e tu vai ter uma decoradinha nele, de forma que quando tu entrar no jogo, tu saiba que pra dar um flick de 90 graus, tu precisa fazer aquele movimento do tchá, rapidamente, dá um tchauzinho com a mão assim e para o mouse onde tu quer, né? Vem com o ombro e pá, joga pra cá e para. Então, tu consegue meio que decorar assim, exercitar bastante esse tipo de movimento pra que no jogo tu consiga ficar fluido nele, né? Isso pode ocorrer naturalmente através de toneladas de horas de jogo, mas caso você quiser rapidamente acelerar o processo pra pegar esse tipo de movimento, você pode entrar nesse tipo de cenário. Então, tem uma bolinha aqui e uma bolinha 90. Então, tu fica rapidamente fazendo esse movimento entre um e o outro, tenta fazer um traço limpo, linha reta, sem tremer, o mais rápido possível. Esse cenário, ele é o mesmo do anterior, só que ele é um pouco mais complexo. Então, vocês vão fazer o 90, né? Imagina que tu deu o flicking, só que o alvo não é o alvo que está parado, ele é o alvo móvel. Então, tu vai precisar, uma vez que tu fez o flicking, o microtracking na sequência, ou o tracking que seja. Nesse exemplo aqui que a gente pode mostrar, foi feito um microtracking. Eu vou fazer o flicking, na sequência eu faço um microtracking, porque o alvo pulou, eu fiz o microtracking diagonal, acompanhei e dei o headshot. Então, como é que a gente treina esse microtracking, né? Então, supor que tu fez algum flicking, ou tu está jogando ali, o alvo está pulando para o lado e para o outro, tu quer acompanhar ele, como é que tu faz para manter a mira em cima dele? No Kovacs, a gente tem alguns cenários muito legais, um que eu gosto muito para a galera jogar, é o Air Angelic 4 Vultaic Easy. Então, vamos pegar aqui o exemplo dele. Cara, tu tem uma bolinha ali de forma reativa, ela vai para um lado e para o outro, tu não consegue antecipar para onde que ela vai, tu não consegue prever, tu tem que reagir na hora. Então, ela está reagindo, a presença da bolinha indo para um lado, que tu não imagina de onde, e tu tem que manter a mira em cima dela. A próxima mecânica é o famigerado 180. Nada mais é do que pegar instantaneamente e virar 180 para trás. Galera, isso também é a mesma coisa do 90, só que tu vai fazer um movimento mais violento no pulso ainda, se tu tiver high sense vai ser pulso. Esse já na maioria dos casos, você vai incorporar o braço, né? Porque como ele é um movimento que tu vai precisar passar mais pela mesa, tu incorpora o braço, então é um movimento geralmente rapidamente com o braço, se tu tiver mais mid low sense. Então, esse é o movimento. Lembrando que esse alvo é estático, tá galera? Esse é o exemplo do estático, então ele estava parado. Eu simplesmente me posicionei de tal forma para o centro do corredor e dei um 180 em linha reta atrás. E o alvo estava no meio do corredor, então foi um 180 clean, perfeito, né? Que a gente chama. Então, como é que a gente treina um 180, tá? Existem vários cenários no COVAX, botar 180 muscle, por exemplo, muscle memory, porque a galera gosta desse termo mentiroso, tá? Mas tudo bem. Vocês vão achar, por exemplo, alguns cenários. Esse aqui que eu utilizei foi o que eu achei melhorzinho, em que vocês têm que clicar e ser preciso entre um lado e outro. Então, vocês ficam ali tentando também decorar e fortificar bastante esse movimento para chegar no jogo e vocês reproduzirem ele. Vocês têm que tentar fazer o traço, mais uma vez, em linha reta, limpo, de um alvo para o outro, sem tremer, e o mais instantâneo e o mais rápido possível. Quando a gente joga num cenário mais competitivo, a gente não pode ficar dando 180 à moda louca, né? Porque tu tem que ser mais passivo, digamos assim. Já o 90 que eu falei antes, esse realmente pode acontecer mais em cenário competitivo, entendendo se o jogo é mais arcade, tem mais players, né? Por exemplo, o Battlefield, né? A gente sabe que ele tem competitivo, mas enfim. Então, ele não é tão útil assim, mas ele é muito legal de ser visto, de ser feito. Então, eu recomendo vocês fazerem. Às vezes, a gente precisa usar. Às vezes, a gente está surpreendido no jogo. Eu vou dar um exemplo aqui do 180 que é mais o tracking. Então, é a mesma coisa que o anterior, só que dessa vez o alvo está em movimento. Essa vez, o 180 não vai ser tão clean e perfeitinho, mas é para vocês terem um exemplo um pouco mais palpável do que vai acontecer na maioria das partidas. Então, imagina que eu vou entrar num corredor. O corredor pode ter alvo no lado, pode ter no outro. Nesse momento, o 180 é útil, porque vocês não têm como limpar rapidamente os dois corredores sem se exporem muito. Eu vou olhar o corredor da direita e depois vou dar o 180 atrás, já mirado e atirando. Então, eu entro, vou atirando, já dou o 180. Eu vejo um alvo, o alvo reage à minha presença, ele sai pulando, eu faço o tracking nele e mato ele. Esse próximo exemplo eu gosto bastante, porque ao contrário do Flick, né? Dos Flick Flock aí, 90, 180 graus, que são mais flash, digamos assim. Aqui a gente tem o Micro Flick. O Micro Flick é bastante útil, principalmente em partidas mais competitivas, como, por exemplo, CS, Valorant, Rainbow Six, tá? Porque tu tá segurando algum ângulo, aparece algum alvo pequeno e tu precisa fazer aquele Micro Flick, que é o pequeno Flickzinho, que é tu pegar a mira e arrastar rapidamente pra cabeça do alvo, tá? Ou pro corpo do alvo, que seja. Então, aqui como exemplo, a gente tem a cabeça do alvo, ele tá fazendo um Red Glitting ali, eu tô com uma Magna, uma arma que mata com tiro só ao preciso, só tem uma oportunidade pra matar ele. E aí vocês veem que eu vou rapidamente reajustar de um ponto que eu tô mirando até a cabeça dele. E como é que a gente treina esse tipo de Micro Movimento, tá? Esse Micro Flicking que é tão importante nos jogos, principalmente em miras mais competitivas, né? Um que eu gosto muito é o Amor Z, tá? Tem um 1W4TS HF Normal, e aqui tá um exemplo de como é que ele funciona. Então, vocês vão ver que é a mesma mecânica, tá? Eu, pra simular o ADS, eu seguro o botão direito apertado, sempre, tem todos os cenários, tá, galera? Eu sempre seguro o botão direito pressionado pra tu simular a pressão extra no teu input ali e na pressão extra do atrito do mousepad, tá? Pra ficar o mais parecido do jogo possível. Então, exatamente isso que vocês estão vendo na tela, o que aconteceu anteriormente no jogo. Então, tu vai ter a mira ali e tu vai rapidamente pular de um alvo pro outro, só que o alvo é muito pequeno, então tem que ser preciso, tem que ser cirúrgico, tá? O movimento dele é pequeno. Agora nós temos a mecânica do Smooth Tracking, que nada mais é do que o alvo tá indo em um lugar e você acompanha ele na mesma velocidade. Smooth Tracking é tu conseguir botar a mira em cima do alvo e ir acompanhando ele na mesma direção, é algo suave. Tu tem que saber acelerar e diminuir conforme o alvo vai vindo, se aproximando ou se afastando. Isso é extremamente útil porque tu reduz o número de pixels úteis que tu tem pra acertar o alvo. Então, tu mantém a mira mais sempre próxima a ele. Lembrando que, se o alvo estiver mais perto, ele vai se mover mais rápido. Se o fove estiver menor, ele vai estar mais rápido também porque ele está mais próximo da tela. As luzes são esticadas, o fove menor, ele vai estar mais rápido também. Então, o fove, a engenharia do jogo, tudo isso altera a velocidade. Às vezes, se o alvo está longe e ele começa a se aproximar e vindo em diagonal, ele vai acelerando conforme ele vai vindo. Smooth Tracking é uma mecânica que a maioria das pessoas negligenciou, eu incluso, mas ela é muito importante. Então, como é que a gente treina isso no Kovacs? Bom, existem diversos cenários para o Smooth Tracking, muitos mesmo. Um exemplo é o Smooth Bot, Voltaic, tem o Very Easy, tem o Easy, tem o Hard, tem o Very Hard. Então, vocês veem que o alvo vai movendo de uma maneira mais ou menos previsível, a direção dele altera, então tem um pouco de reatividade. É uma velocidade que ela vai acelerando e reduzindo, acelerando e reduzindo. É algo abruptamente que vai para um lado e para o outro. Então, esse tipo de cenário é muito interessante para vocês aprenderem a criar essa aceleração e redução na pressão que vocês aplicam sobre o objeto, vulgo, sensor, vulgo, mouse para conseguir ter uma mira mais consistente. Vamos dar mais um exemplo aqui de Smooth Tracking, só que dessa vez diagonal. Como é que isso aconteceria no jogo? Conforme o alvo for se aproximando da tela, a velocidade dele vai acelerando. Não é sempre a mesma. Ele vai vindo e eu vou tendo que passar o mouse cada vez mais rápido para conseguir acompanhar. E isso é extremamente difícil. Porque uma coisa é você mover o mouse na mesma velocidade. Outra é você estar movendo e você tem que começar a ir mais rápido, 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 rápido. E depois, às vezes, acelerando. Ou mais rápido ainda. Isso acontece porque ali há uma aproximação do alvo com a tela. Conforme o alvo vai chegando mais próximo da minha tela e ficando maior, ele vai se movendo mais rápido. Então, eu estou tendo que acelerar para poder acompanhar. Então, esse é um movimento que exige bastante prática mecânica. Outra coisa que pode acontecer também é o Smooth Tracking diagonal. E ele pode ser smooth, porque o alvo pode ser um cara que não sabe te enganar. Ele é muito previsível. Então, às vezes, você sendo um cara mecanicamente intenso em termos de smoothness, você consegue, às vezes, entrar na cabeça do cara e mais ou menos entender o jogo dele. Então, sabe que toda vez que você bater de frente, ele vai mais ou menos repetir a mesma movimentação. Então, está aí um exemplo disso. Então, a gente tem um pouquinho de reatividade, porque você não tem tanta certeza de para onde ele vai. mas vocês veem que ele fica sempre pulando de um lado para o outro. Um lado para o outro. Então, se vocês treinarem o Smooth Tracking diagonal, é fácil de matar o cara. Então, como é que a gente treina para esse tipo de Tracking diagonal, né? E a gente reage a ele. Tanto o Tracking diagonal que vocês viram anteriormente, quanto o Smooth Tracking diagonal. Tem um cenário que eu amo de paixão, que é esse Popcorn Tumos. Eu sou recordista nele. Foi um dos que eu mais passei tempo no Kovacs treinando. Ele é excelente. Eu recomendo a todos treinar muito, porque ele não envolve só a parte diagonal, como também o flicking. e ele tem bastante Mouse Lifting. Você tem que ser muito rápido para olhar para os lados, ver onde a bolinha está, acompanha ela, pula para outra bolinha. Então, a bolinha vem, ela vai te surpreender. Tu vai tentar pular nela e depois tu vai para outra bolinha. Isso também envolve bastante microajuste, micro-tracking. É uma mistura, na verdade. A gente tem uma inconsistência entre XY e nosso mousepad. Então, tu vai botar esse teu controle à prova o tempo todo e tu vai se acostumar com essa diferença entre o XY e o mousepad. E vocês vão estar aprendendo a reagir a isso, tá? Então, treinem esse cenário, galera. Porque vale muito a pena. Para exemplificar, como é que o treino impacta, né? Lembrando, galera, eu estava nervoso essa partida, hein? Com o tempo, com a experiência e com mais treino, a tendência é que essas jogadas fiquem cada vez mais naturais e fluídas. E lembrando também, eu tenho dois anos de FPS, sério, tenho 29 anos. Imagina vocês que são mais novos aí, que estão começando agora e que podem treinar por mais tempo que eu, que podem jogar mais screen. Eu nunca joguei competitivo real também, sabe? Então, isso é para vocês terem um pitaco do quão longe a gente pode chegar, né? Então, o que eu fiz ali? Eu vi que os caras estavam todos dentro do ponto, então eu solto o escudo cego e depois entro dando slide câncer para dar desce mais rápido. Primeiro eu solto o escudo, aí eu vou soltar a granada de flash, vou me esconder, né? Para esperar ela explodir. Para não me cegar. A hora que ela explode, eu já entro no slide câncer para dar desce mais rápido. Micro tracking, perfeito na cabeça do primeiro, flick no centro de massa do segundo, depois faço o micro tracking na cabeça dele em movimento. depois eu vou atirar no terceiro. Micro tracking perfeitinho também. Um pequenininho erro ali no primeiro tiro, só que o first shot foi ruim. Aí agora eu vou para o último, aí que eu já estava meio emocionado já. Aí eu já errei todo o tracking. Já errei. Aqui se eu tivesse, se eu tivesse um pouquinho melhor aí no tracking, um pouquinho mais fluido, tinha pegado isso aqui também. Então foi uma jogada bem épica. Essa situação também é bem legal de exemplificar porque aqui acontece o famigerado 180, que é algo que é muito mais incomum numa combi porque tu tem que ser um jogador mais de prever onde o alvo está. Mas pode acontecer em algum momento, né? Dado que o jogo é mais arcade mesmo e às vezes protege um ponto, os caras podem vir de alguma maneira que tu não espera, principalmente o personagem invisível ou tentar te surpreender no flunk. Então o que acontece nessa play? Bom, primeiro eu mato o aranha aqui, ok. Vou recarregar, né? Aí eu olho para trás e eu vejo que tem um carinha ali, tá? Aí eu faço o micro tracking perfeitinho na cabecinha, tá parado, tranquilo. Eu tomei tiro para o trás, eu faço um 180 já atirando porque eu imagino que tem alguém nas costas, né? Eu senti o tiro, o jogo me deu indicador. Esse 80 foi rapidinho, né? Tinha sido mais rápido, mas tá ok. Aí eu volto, vejo o alvo, micro ajusto nele e continuo com a mira em cima dele. Graças a isso eu não morro e consigo me manter no ponto, né? Por causa dessa minha velocidade eu ainda vejo um outro alvo, miro nele. E aqui foi um erro, né? Aqui eu fiz o micro track no centro de massa e perdi a troca. Se eu tivesse respirado um pouco mais, tivesse mantido a mira na cabeça, poderia ter levado o muzi também nessa aí. Então tá, galera. Agora para exemplificar para vocês como é que treinar a mira vai impactar no jogo, né? Eu trouxe como exemplo aqui uma live que eu tive recente no Next Define. A gente estava jogando contra alguns pro players. Assim, esse é o tipo de partida que vocês realmente vão ver se o treino funciona ou não. Então vamos ver, vamos recapitular como é que foi uma das jogadinhas mais bonitinhas e aí o que foi executado nelas. Então essa primeira aqui eu vou botar em slow motion para vocês verem. Eu estava em cima do ponto e aí o que aconteceu? Eu vi que tinha um alvo atrás. Então eu dei o primeiro flicking, errei o tracking, mas rapidamente microajustei na cabeça, mantive a mira em cima do alvo fazendo o micro tracking para a esquerda, consegui dar o HS, recarrego sem expor meu corpo e já dou a cara dando o ADS. Mato o primeiro alvo, dou um micro flicking para o segundo, sento o dedo no segundo, continuo acompanhando ele fazendo o micro tracking, mato ele, vou para o terceiro alvo, eu pulo junto com ele, faço o micro tracking diagonal e executo ele também. Vocês veem como o treino ali envolveu uma mistura de várias mecânicas, né? Teve o flicking, teve o micro flicking, teve o micro tracking e teve o tracking diagonal reativo, né? Que o alvo estava pulando em uma direção para o outro lado. Então nessas horas é que tu realmente vê quando o teu treino surgiu efeito, né galera? Então, treinem. Então galera, para finalizar, treine a mira, galera. É importantíssimo. Treine em flicking, treine em micro tracking, treine em tracking diagonal, treine em tracking reativo. X Defiant, na minha opinião, é um dos jogos mais completos que a gente tem agora. Eu amaria se os FPS continuassem assim, principalmente para quem se esforça, se dedica, quem queima ali seus ligamentos, suas juntas, fica treinando horas e horas e realmente se esforça ao invés de segurar um botão e o jogo atirar pelo cara, né? Então galera, treinem aí, se tornem melhores, sejam pessoas talentosas, em que o esforço depende unicamente de vocês. Isso que dá graça de assistir, na minha opinião. Historicamente, todos os esportes são assim, a gente assiste para ver alguém que se esforça, que se dedica e não um cheat embutido. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o likezinho, inscreva-se, deixe nos comentários aí o que vocês acham dessas mecânicas de mira, quais delas vocês já conheciam, se tem alguma nova, se vocês aprenderam alguma coisa nova nesse vídeo, se isso mudou um pouco a mentalidade de vocês sobre o quão importante é treinar a mira, o quão importante é levar a sério, tá? Mais uma vez, lembrando, galera, eu não sou jogador profissional que nem esses caras, tá? Eu estava nessas partidas nervoso, minha mão estava tremendo, tá ligado? Então vocês imaginem se eu fosse um cara que tivesse começado mais cedo, me dedicasse mais, treinasse mais, tivesse a mão sem tremer, o quão mais impactante eu seria na partida, né? Então, isso é para vocês terem uma ideia de quão legal é treinar a mira, tá? X Defiant, ele é incrível nesse sentido, eu realmente espero que os jogos continuem nessa linha, que um E assistente, buga em bot, seja enfraquecido muito, né? Porque não tem graça nenhuma assistir alguém que nem sequer está mirando num jogo que é para mirar e atirar. Então, é isso, galera. Vejo vocês na próxima, valeus, falows e tchau! Tá valendo. tchau, tchau!